Fica americana, ia pro baile dançar todo fim de semana Eu vou pro céu, vai me fechar Um dia, uma noite, um sábado, seis da manhã E a gente vai ser jogado A Steam no seu rádio, um cauchinho Isso um dia eu vou ver sim O rádio é o mar Eu tô no seu rádio, um avião Cai do amor e tem voador Que não fazia esperar daqui E maria me chamar um sílvico De maia De maia De maia De maia Schi-ma! De mini caia Descubri todos De mar Da heart Eu quero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.